A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa tarde a toda a gente Boa tarde meus senhores Senhoras igualmente Boa tarde meus senhores Senhoras igualmente É dever dos cantadores Saudar a toda a gente É dever dos cantadores Saudar a toda a gente Estas senhoras não cantam Eu vou dizer por que é Estas senhoras não cantam Eu vou dizer por que é Deixaram eu de enganchar Oh como deixei-me-lhe Deixaram eu de enganchar Oh como deixei-me-lhe Quando eu saí de casa Ai fui bem avisado Quando eu saí de casa Fui sempre bem avisado Se queres ter respeitado Se queres ter respeitado Se queres ter respeitado Boa tarde ô graciosa Cá estamos aqui de novo Nesta ilha preciosa Em volta do nosso povo Nesta ilha preciosa Em volta do nosso povo Quem cantou-se o mal de espanta Quem chora apenas aumenta Quem cantou-se o mal de espanta Quem chora apenas aumenta Eu canto para aliviar Uma dor que me atormenta Eu canto para aliviar Uma dor que me atormenta E a que vós faria e entra Que eu aqui ouvi cantar E a que vós seria esta Que eu aqui ouvi cantar Seria a voz do anjo Ou as sereias do mar Seria a voz do anjo Ou as sereias do mar E esta monta do pancinho Devegar-se o mal de espanta São garrafas que não são brilhas E esta monta do pancinho Devegar-se o mal de espanta São garrafas que não são brilhas E esta monta do pancinho E esta monta do pancinho E esta monta do pancinho Mas agora já não vou Eu era para me ir embora Mas agora já não vou Se eu até aqui estava bem E ainda agora melhor estou Se eu vim de agora melhor estou Vai alto o meu pensamento Vai alto o meu pensamento Vai alto o meu pensamento Que é escravo da tua graça Como a nuvem é do vento Que é escravo da tua graça Como a nuvem é do vento Outra vez eu a cantar Com as minhas convicções Outra vez eu a cantar Com as minhas convicções Estamos aqui a recordar Ai as nossas tradições Estamos aqui a recordar Ai as nossas tradições Amar e saber a mar Amar e saber a quem Amar e saber a quem Amar e saber a quem Amar só a Deus do céu Não amar a mais ninguém Amar só a Deus do céu Não amar a mais ninguém Boa tarde Boa tarde Oh graciosa Em simpatia És um encanto Boa tarde Oh graciosa Em simpatia És um encanto É som de um tom de rosa Graçiosíssimo Que eu gosto tanto És um tom de rosa Graçiosíssimo Que eu gosto tanto Amar só a Deus Amar só ao cair Éom Obrigado. 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 E não é coisa feia, uma coisa eu afianço, e não é coisa feia, a família picanço. Ai, teve uma boa ideia, a família picanço, teve uma boa ideia. E não é coisa feia, a família picanço, teve uma boa ideia. E não é coisa feia, a família picanço, teve uma boa ideia. E não é coisa feia, a família picanço, teve uma boa ideia. E não é coisa feia, a família picanço, teve uma boa ideia. E não é coisa feia, a família picanço, teve uma boa ideia. E não é coisa feia, a família picanço, teve uma boa ideia. E não é coisa feia, a família picanço, teve uma boa ideia. E não é coisa feia, a família picanço, teve uma boa ideia. E não é coisa feia, a família picanço, teve uma boa ideia. E não é coisa feia, a família picanço, teve uma boa ideia. E antes que eu me deite, e sem ser muito esperto, e antes que eu me deite, e sem ser muito esperto, parece que também tem leite, para o nosso amigo Norberto, parece que também tem leite, para o nosso amigo Norberto. Nasceu-me uma rapariga, do tamanho de uma formiga, a tocar de uma rebeca. Nasceu-me uma rapariga, do tamanho de uma formiga, a tocar de uma rebeca. Nasceu-me uma rapariga, do tamanho de uma raça, do tamanho de uma formiga. Nasceu-me uma rapariga, do tamanho de uma formiga, do tamanho de uma formiga. Para fazer uma voz, com a minha gente toda, não sei, é que me casar. Para fazer uma voz, com a minha gente toda, não sei, é que me casar. Tudo bem, tudo bem. Obrigado. Não, aqui até um instante. Mas não tem um instante. Viemos para recordar Há algumas predições Viemos para recordar Há algumas predições Santo António Vileiro Pelamos tua história Santo António Vileiro Pelamos tua história Tu é que és o padroeiro Aqui do lugar da vitória Tu é que és o padroeiro Aqui do lugar da vitória Para os amigos meus Eu peço o Santo António Levai-nos do demônio Para os amigos meus Tchau 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 Tchau